Olá, bem-vindo! Neste tutorial nós vamos utilizar um modificador chamado Airframe para criarmos aqui alguns recursos de efeito nos objetos e transformá-los em grades aqui interessantes para uso em nossos projetos. Eu vou aproximar aqui o nosso objeto da área, nós vamos selecioná-lo com o botão direito, clicar na tecla X e aqui onde está o curso 3D no centro eu vou digitar com Shift-A a opção de selecionar um objeto mestre do tipo plano. Observe que o plano já foi adicionado na nossa área. Nós vamos só mudar nossa visão aqui, já que estamos utilizando a perspectiva de usuário, clicando em View, que é Visualizar, e clicando na opção Top. Com isso a gente vai ver o objeto por cima. Se eu arrastar a rodinha do meio do mouse para baixo, vocês vão ver aqui que eu tenho a câmera aqui embaixo e a lâmpada como se a gente estivesse vendo a área por cima. Vamos aproximar novamente, empurrando para cima a rodinha do meio e quando entramos no modo de edição, clicando aqui em Edit Mode usando a tecla Tab, o plano é um objeto básico. Ele é constituído aqui de quatro vértices, essas quatro linhas laterais que são as arestas e uma face só. Para nós fazermos aqui um efeito de grade, nós vamos a alguns recursos bem simples aqui do Blend. O primeiro vai ser o recurso da ferramenta Subdividir, que fica aqui na lateral esquerda. Nós temos aqui a estante de ferramentas do modo de edição e nós vamos clicar na guia Tools. Na guia Tools, nós temos a ferramenta chamada Subdivide, que significa subdividir. Clicando nela com o botão esquerdo, vocês vão ver que eu crio uma linha na vertical e outra na horizontal e eu divido a malha do objeto. Enquanto eu não mexer nesse objeto, as propriedades deles apareceram aqui embaixo para eu fazer algumas transformações que eu acho interessante. Entre essas transformações, eu vou clicar aqui nessa caixa chamada Number of Cuts, que é o número de cortes, com o botão esquerdo, e vou digitar o valor 10 e dar o Enter. Com isso eu subdivido essa malha, tem uma diversidade de arestas, vértices e faces, e nós vamos agora utilizar um recurso, já que temos aqui o plano selecionado, clicando o Alt P. Com o Alt P, a gente consegue fazer esse efeito aqui de entrelaçamento em cada face, constituída aqui junto ao plano. E vamos ter algumas linhas entrelaçadas. Isso se chama Atiçar Faces. Alt P vai permitir a gente utilizar esse recurso. E nós vamos então aproveitar, clicar a tecla A para desativar a seleção, e vamos ativar a nossa ferramenta de seleção circular, com a letra C. Observe que surge um círculo junto ao cursor em forma de cruz aqui no modo de edição. Esse diâmetro que vocês estão vendo aí desse círculo, representa a área de seleção que nós podemos usar junto à ferramenta circular. Se eu aumentar com a rodinha do meio do mouse, empurrando para baixo, eu aumento a extensão de seleção. Se eu empurrá-la para cima, eu diminuo a extensão de seleção. Então eu vou deixá-la aqui nesse ponto, mas antes eu vou dar o ESC para sair da ferramenta, e vou aqui embaixo, primeiro, selecionar essa opção de arestas, porque o que eu vou selecionar aqui são essas arestas que se cruzam aqui em cada face. E voltando à ferramenta com a tecla C, eu vou encostar aqui entre as duas linhas que são as arestas, selecionar com o botão esquerdo, vocês vão ver que essas duas linhas que se cruzam aqui de forma diagonal, elas estão selecionadas. Para eu sair da ferramenta, eu vou dar a tecla ESC. Com essas duas linhas selecionadas, eu vou optar em selecionar todas as arestas que são constituídas por esses segmentos aqui que eu selecionei. E isso eu posso fazer utilizando essa opção aqui, ó, SELECT. Clicando em SELECT, eu venho aqui na opção SELECT SIMILAR, todas que têm o mesmo tamanho. Vou clicar, observe que ela selecionou todas as arestas idênticas. E usando outro recurso, eu vou inverter a seleção clicando a tecla CTRL I. Fazendo isso, eu inverto e em vez das arestas selecionadas, eu vou ter aquelas outras arestas que não haviam sido selecionadas anteriormente. E vou clicar a tecla X e nessa opção DELETE, eu vou mandar ela dissolver as edges, que são as arestas, que são essas arestas selecionadas. Eu vou selecionar, observe que eu tiro essas arestas da nossa malha. Eu fico só com as linhas entrelaçadas. E através desse procedimento, nós vamos voltar para o modo OBJECT MODE. Aqui no modo OBJECT MODE, vocês não vão ver as arestas, mas nós vamos vir aqui na barra de propriedade da direita. Eu vou segurar aqui para arrastar. Vamos buscar o ícone de modificadores, que é esse ícone em forma de uma chave inglesa. Clicando nele, eu tenho como adicionar um modificador. Clicando aqui, eu vou ver que na opção GENERITY, eu tenho a opção WIREFAME, que é o modificador que vai me permitir, quando eu clicar, criar a grade aqui no nosso objeto. E com essa grade produzida, eu posso vir aqui nessa opção chamada SICKNESS, que é o afinamento da grade, encostar o cursor, ou posso clicar nessas setinhas laterais aqui, onde eu aumento valores ou diminuo valores. Se eu encostar o cursor no meio, segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar, eu tenho como fazer alterações na forma visual de como a grade irá acontecer aí na área. Posso engrossar ou afinar as linhas da grade. Posso utilizar esse OFFSET aqui, para criar alguns detalhes mais interessantes. Se eu segurar agora o botão do meio do mouse e der um giro orbital, vocês vão ver que aquele plano se transformou nessa grade. Então, é através desse recurso que vocês vão fazer alguns efeitos bem legais aí, para transformar objetos planos, ou superfícies planas, em algumas grades interessantes para os seus projetos. Usem a BUSE aí do recurso. Até o próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto